O nosso esporte é levar até você o que acontece em todos os outros. O melhor do mundo do esporte, num só lugar. Sport Center, de segunda a sexta, em quatro edições. Assista ao Sport Center no Star Plus. O que é que é que é que é o Nick Aldis? Não. Obrigado pela ajuda. Está ela pronta para a batalha, a rainha Charlotte Flair.